Muito bem, então chegou a hora de conhecermos a vencedora dessa etapa. Deem um passo à frente as duas candidatas mais votadas. Clara e Elisa. Que etapa linda, Carol! Elisa, você é uma graça, adorei você saindo da água. Clara, soube que você passou por maus bocados, mas a sua foto é de tirar o fôlego. Isso tem dedo do Arthur. Só que a gente perdeu o fôlego. No caso, ela perdeu o fôlego de verdade, ficou sem ar mesmo. Eu soube também que você quase se afogou para tirar essa foto. Ela tem o meu voto. E o meu também. Você, Pedro? Bom, acho que eu já sou voto vencido. Mas, de qualquer forma, eu vou ficar com a Clarinha. Essa foto ao lado do nosso homem de terno naquela areia foi so funny. Totalmente demais. Então, a vencedora dessa etapa é Elisa. Felizmente, maravilhosa! Você ganhou também um conjunto de biquíni e sambrini. Parabéns! Obrigada! Obrigada!